Esse é o Non-Imperio e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 3 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais uma série de ataques ucranianos na retaguarda russa. Aqui, Mariupol, Berdiansk, Melitopol, a gente vai falar sobre todos eles. E temos muitas novidades aqui na linha de frente, tá? Foi um dia muito movimentado de ontem para hoje. Em Orihiv, Velika, Novosilka, todos os lugares tiveram avanços ucranianos. Os russos chegaram a tentar um contra-ataque em Staromaiorsk, mas já foi repelido e agora os ucranianos já estão ameaçando Staronlinivica, que é mais abaixo aqui nesse fronte. Temos também novidades ali em Kurdilmivica e Clichivica, que os ucranianos aparentemente liberaram Clichivica hoje. Vamos aguardar a confirmação, mas temos algumas indicações disso já. Também aqui próximo a Svatov, onde os russos haviam feito uma ofensiva e tomado algumas cidades, a última cidade que ainda estava na mão dos russos, Serivica, já não está mais. Os ucranianos já retomaram todas as três cidades, três vilarejos, eram cidades pequenas ali. Vamos falar também sobre o caso do guerrilheiro do grupo Wagner, que entrou na Polônia, que no final das contas era só uma foto adulterada, não entrou de fato. Vamos falar também sobre os drones novos que os ucranianos estão desenvolvendo. Muito bacana o drone. E sobre o pacote de garantias do G7 para a Ucrânia, que vai ter o apoio de 12 outros países. Mas que diabo é isso de garantia, né? Como eu expliquei para vocês, na verdade, é a ideia de garantir a segurança da Ucrânia entre o fim da guerra e a entrada dela definitiva na OTAN. Mas a gente vai falar sobre isso com calma. E também temos que falar, infelizmente, do Lula falando mais besteira sobre a guerra, o Celso Amorim também falando um monte de besteira. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por dois estados em uma moto, sushi erótico do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente entrar no assunto, deixa eu esclarecer para vocês que eu atendi algumas reclamações de usuários aqui no canal Nono Império e, portanto, eu mudei o padrão da thumbnail, né? Da imagenzinha do vídeo que aparece aí no YouTube, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do padrão novo. Ele está mais claro, mais fácil a legibilidade e remete pelas cores ao padrão antigo lá do Ancapsul, né? Mas não vai parar por aí as mudanças, tá? No dia 5 eu vou mudar o ícone do canal. Dia 5 de agosto, depois de amanhã, eu vou mudar o ícone do canal. Esse ícone que está aí, né? Esse brasãozinho que tem com a cobrinha e a escala aí e a balança. Eu vou mudar esse padrão e vou mudar o nome do canal no dia 10. Então, se vocês já ficam preparados, vai mudar tudo aqui no canal até o dia 10 de agosto, tá? Isso é normal. É o processo justamente de criar um novo canal. As pessoas reclamaram de algumas coisas e realmente algumas coisas acabam não funcionando. A gente ajusta tudo. Então, eu estou só avisando a vocês. Eu vou avisar mais adiante qual vai ser o novo nome do canal. Mas se você já está inscrito aqui, então não tem problema. Você já vai continuar assistindo. Normalmente, não vai mudar nada para você, né? Pois bem, vamos falar aqui sobre ataques de drones. Isso daqui, na verdade, é uma imagem do ataque que foi ontem. A gente chegou a mostrar esse ataque russo, né? A Kyiv ontem foi um drone que foi explodido pela defesa antiaérea, mas acabou espalhando um monte de pedacinhos aqui, um monte de fragmentos aqui na região. E deu para ver isso mesmo na imagem, no vídeo que eu mostrei ontem para vocês. Eu trouxe aqui só para mostrar exatamente essa visão mais ampla do que aconteceu, né? Ontem teve 15 drones Shahid lançados da região de Bryansk, ou seja, do norte da Ucrânia, na parte da Rússia que fica ao norte da Ucrânia. E foram todos os 15 derrubados, que foram em direção a Kyiv, e mais 7 drones de reconhecimento também foram derrubados, né? Então, tivemos mais um ataque de drones russo ontem. Mas, bom, hoje cedo as coisas estão diferentes. Isso daqui é uma grande explosão na região de Moscou. Aparentemente é uma fábrica de oxigênio, de cilindros de oxigênio, né? Então, a gente não sabe exatamente se foi um acidente, se foi algum tipo de ataque, se foi sabotagem, mas tem essa grande massa de... essa grande bavovna, como eles chamam aqui, lá em Moscou, né? Lá na Crimeia, as pontes na Crimeia estão fechadas, né? Na verdade, não só a ponte da Crimeia, mas outras pontes também estão fechadas por orientação da administração russa ali, do pessoal invasor da Crimeia, né? A gente não sabe exatamente o que houve, né? Mas alguma coisa deve ter acontecido por ali, para eles terem feito esse fechamento das pontes todas ali. No mínimo, tem uma ameaça de ataque ucraniano. Como isso daqui foi ontem, e a gente não teve nenhuma informação adicional, se tinha ameaça de ataque, o ataque não aconteceu. Bom, agora, em Melitopol, o prefeito de Melitopol, o Ivan Fedorov, disse que houve explosões no centro da cidade, e a mensagem dele aqui está bem clara, que os ocupantes em Melitopol estão preocupados. Parece que teve uma explosão bem no centro da cidade, e eu mando detalhes depois, né? E Melitopol, vocês sabem, é essa cidade aqui, é uma base muito importante para os russos. Uma das primeiras cidades que foram tomadas por eles, né? Na invasão, e serve de base para toda a linha de frente aqui, e aparentemente foi alvejada ontem de forma bastante severa, né? Mas não foi só isso não, aqui. Em Melitopol, os partizãos envenenaram quase 20 oficiais russos. Vocês lembram que teve a comemoração do dia da Marinha Russa? Foi alguns dias atrás, né? E parece que os partizãos colocaram algum veneno na bebida. 17 oficiais russos foram admitidos no hospital em condições sérias, e dois deles morreram ontem. O destino dos outros 15 ainda não foi verificado, né? Ou seja, olha só que boa notícia isso, né? O pessoal conseguiu fazer um envenenamento com sucesso ali. Aqui, a gente sabe que teve um ataque também em Primorsk, que fica a oeste de Mariupol, com muitas explosões e detonações, né? Primorsk, se você olhar aqui, Mariupol é essa cidade aqui. Primorsk fica, na verdade, depois de Berdyansk, que tem alta Berdyansk, Primorsk fica nessa região aqui, né? E, bom, isso daqui é uma imagem da base aérea de Primorsk, onde tem um monte de helicópteros russos ali. A gente não sabe se foi isso daqui que foi atingido, qual foi o dano que aconteceu, mas a gente sabe que teve explosão ali naquela área. É possível que esses helicópteros todos aqui tenham sido varridos com essa explosão de ontem pra hoje, né? Também teve um grande bombardeio no distrito de Donetsk, né? A coisa de algum momento aí da noite de ontem pra hoje. Vamos dar uma ouvida aqui. Dá pra ver algumas explosões aqui, né? Algumas fumaças subindo aqui. Donetsk, vocês sabem, é essa cidade grande aqui. Os russos usam ela como uma base muito importante de logística aqui na guerra, né? Bom, uma informação interessante que saiu do fronte de Herson é justamente que os ucranianos estão dominando agora a maior parte das ilhas do delta do rio de Nipró, né? Aqui no rio de Nipró, essa região toda aqui é uma região que tá em zona cinza, né? Essas ilhas do meio do rio, né? A margem direita ou margem norte tá na mão dos ucranianos, a margem esquerda ou margem sul tá na mão dos russos, e essas ilhas aqui do delta do de Nipró estavam meio que sem controle de ninguém, né? Só que os ucranianos aproveitaram o fato de que teve aquele grande alagamento causado pelo rompimento da barragem de Nova Karhovka, e tomaram todas essas ilhas aqui. Então isso é uma boa notícia aí pros ucranianos. Lógico, isso ajuda num futuro, numa futura ofensiva nessa região, se os ucranianos escolherem fazer isso, né? Bom, seguindo a linha de frente, depois aqui de Herson, a gente deveria falar sobre Orihiv e aqui Piat Hach, que coisa e tal. A gente não tem nenhuma informação significativa desse fronte aqui. A gente sabe que os ucranianos continuaram avançando por aqui, continuam avançando, mas não temos nenhuma informação objetiva de onde eles avançaram aqui, né? Mas temos informações sobre a parte seguinte, que é aqui em Vélica Novosilka. Como era esperado, os russos tentaram mais uma vez fazer um contra-ataque aqui em Staromaiosk, retomar Staromaiosk. Só que dessa vez foi um ataque bem fraquinho, né? Vamos mostrar pra vocês aqui. Aqui, os invasores russos fizeram tentativas sem sucesso de restaurar posições perdidas a oeste de Staromaiosk e a norte de Urojaini. E também não conseguiram avançar em Marinka, né? Então isso aqui foi informações trazidas pelas forças armadas ucranianas, que dão conta que os ucranianos já tomaram o norte de Urojaini e a cidade de Staromaiosk. E os russos tentaram fazer um contra-ataque aqui, isso era esperado, mas não conseguiram. Agora, o mais curioso é essa mensagem aqui do Kartina Maslon, que infelizmente o Twitter não deu a opção aqui de tradução, mas eu traduzi no Google Translator aqui, e o que ele tá falando é justamente isso. O pessoal tá impressionado porque só teve uma tentativa de contra-ataque ali em Staromaiosk, né? Ou seja, isso mostra que realmente os russos estão sem capacidade de defesa nessa região. Quando os ucranianos tomaram Makarivika, que foi a cidade anterior que eles tomaram aqui, foram quatro, cinco dias de tentativas de contra-ataque, né? Os russos tentaram várias vezes tomar Makarivika, não conseguiram, mas tentaram, né? Agora os ucranianos tomaram Staromaiosk e os russos fizeram uma tentativazinha só e fraca. Aqui, ó, como ele tá dizendo aqui, Staromaiosk. As forças armadas da Ucrânia ampliaram ao máximo a área da ofensiva. Os dois exércitos dos orques ali na região, que ali é justamente o encontro de dois exércitos, né? Não tem quantidade de forças e meios pra frechar um trecho de 50 quilômetros ali de frente. Eles levaram todas as reservas da frente. A frente é como um cordão, um fio. Não tem ondas, não tem escalonagem, né? Ou seja, o que tá dando a impressão realmente é que tá esgotando as tropas russas aqui na região. E isso daqui pode ser uma tragédia enorme para os russos, porque se os ucranianos realmente vazarem aqui, a coisa pode ficar bastante feia, né? Aqui, nessa região, ao contrário da... Aqui de mais a oeste, próximo a Tokimak, aqui tem várias linhas defensivas. Aqui tem uma linha defensiva só. Então, se eles vazarem aqui, eles vão parar em Mariupol muito rápido, né? Isso daqui mostra já forças ucranianas batalhando em Staromlinivica, né? Isso aqui é um ataque de drone, um tanque russo ali na região, mas mostra que o foco dos ucranianos aqui já tá em Staromlinivica, que é essa cidade aqui mais ao sul. Como eu falei pra vocês, Zavitnebashiania é uma cidade muito pequenininha, um vilarejo quase insignificante. Então, a grande próxima batalha vai ser aqui Staromlinivica, nessa região aqui, né? Bom, e ali perto, as forças ucranianas também retomaram um bocado de território ali em Vuledar, né? Vuledar é aqui do lado. Vocês podem ver, os russos chegaram a avançar mais um pouco aqui, tentaram novamente tomar Vuledar, e os ucranianos empurraram os russos de novo. Agora, retomaram essa área azul aqui, né? Essa área verde aqui, os ucranianos já tinham retomado há bastante tempo. Agora, retomaram isso daqui, e parece que foi uma batalha bastante dura, né? Aqui, essa imagem aqui, o problema de Vuledar é o seguinte, já teve tantos ataques, tantas idas e vindas ali, que é difícil dizer se essa imagem aqui é atual ou é antiga, né? Mas, segundo o Noil Repórter, ele nunca viu. Pra ele, parece nova. Então, é possível que seja nova, sim, né? Deve ser justamente naquela região de Vuledar, os ucranianos retomando as posições dos russos ali, né? E teve também, na noite também de Vuledar, isso aqui no dia 30 de julho, então, alguns dias atrás, também a imagem aqui da batalha ali na região de Vuledar, né? A gente tem a informação que os ucranianos avançaram ao norte de Klitschivka, então, eles conseguiram retomar uma floresta aqui ao norte de Klitschivka, e isso pode complicar bastante a situação dos russos aqui, essa floresta aqui que eles estão mencionando. Veja, se eles tomaram essa floresta aqui, é sinal de que eles já estão aqui, pelo menos essa parte aqui do avião de Barmut, né? Esse cantinho aqui, pra quem não sabe, onde tinha aquela famosa estátua de um avião aqui em Barmut, né? E, aparentemente, os ucranianos já retomaram essa floresta aqui, e isso pode dificultar ainda mais a situação dos russos aqui. Por quê? Porque uma parte do possível abastecimento, uma das rotas de comunicação que eles têm, é justamente essa C050303 aqui, que se os ucranianos estão aqui já nessa floresta, não pode ser usada pelos russos, né? É lógico, existem outros caminhos aqui, pra ligar eles a outras cidades, mas tem um rio aqui, né? Esse rio pode atrapalhar os russos nessa região. Então, os ucranianos tomando a floresta, certamente complicou ainda mais a situação dos russos aqui em Klitschivka, né? Além disso, tá dizendo aqui que os ucranianos retomaram partes ao norte de Kordiumivka. Então, Kordiumivka é essa outra cidade aqui ao sul, na mesma região, e os ucranianos teriam tomado algumas partes aqui ao norte dela, o que certamente também dificulta mais o posicionamento russo aqui, né? Kordiumivka aqui tá marcado como zona cinza, ou seja, nem é dominada pelos russos, nem pelos ucranianos, está em batalha, já trocou de mãos também um monte de vezes ali, né? E olha só, a gente tem outras notícias aqui dizendo que os russos saíram do centro de Klitschivka e estariam agora apenas nos arredores a leste da cidade, né? Isso é uma informação que vem aqui do Barmut Dimon, que é um soldado ucraniano que tá lá na região. Segundo eles estão dizendo, a Klitschivka já é quase totalmente controlada pelos ucranianos, isso daqui foi no dia 2 de agosto, ou seja, ontem, né? E essa notícia aqui saiu hoje, então, segundo tá dizendo aqui hoje, de acordo com uma série de fontes bastante confiáveis em ambos os lados, Ucrânia tomou controle total de Klitschivka. As forças russas foram forçadas a se retirar, e Ucrânia está provavelmente movendo, está se movendo em direção a Optini. Nós estamos aguardando a confirmação do lado oficial disso daí, né? E veja, como eu falei pra você, Klitschivka, os ucranianos já estavam em posição muito favorável aqui, porque tem todas as colinas a oeste da cidade, e agora, com os ucranianos tomando essa floresta aqui também, então não tem jeito, realmente os russos não tinham como continuar aqui em Klitschivka, ficou insustentável. E se Klitschivka caiu, muito provavelmente Andrivka e Kordiumivka vão seguir muito em breve, né? A Andrivka já tinha sido retomada, tá? É que essas cidades vão e voltam, a batalha está acontecendo ali o tempo todo, né? Ele está dizendo que os ucranianos provavelmente vão continuar avançando em direção a Optini. Optini seria essa cidade aqui, e é possível que seja feito isso, mas a gente não sabe a situação, né? Porque o mais importante de você ter Klitschivka e essa região aqui, é justamente as colinas aqui, a altura aqui a oeste de Klitschivka, agora que toda essa área está dominada pelos ucranianos, os ucranianos podem montar posições de fogo muito fortes aqui para ameaçar todo o abastecimento de barmo, né? Ou seja, as coisas devem avançar mais rápido por aqui. Bom, e outra boa notícia vem lá do norte, né? Vocês lembram, aqui no norte, alguns dias atrás, a gente reportou que a partir aqui de Svatov, né? Os russos tinham avançado nessa frente aqui de Kovalivka e tomado várias cidades aqui, fizeram uma cabeça de ponte a oeste do rio Zerebets, né? Mas aquele negócio, como eu falei para vocês, esse ataque russo aqui realmente pegou os ucranianos de surpresa, acabaram conseguindo avançar, mas isso daqui não tinha força, capacidade para realmente ser alguma coisa preocupante. A ideia dos russos aqui era uma provocação mesmo para forçar os ucranianos a trazer tropas para cá, né? A gente tinha falado, eles tinham capturado três cidades aqui na região, ou três vilarejos, né? Bem pequeno, Serivka, Nadia e Novo-Iero-Rivka. Eu já tinha falado para vocês que Nadia já está totalmente nas mãos dos ucranianos, Novo-Iero-Rivka também já está em área cinza, né? Já está, não é controlada por ninguém. E a informação que a gente tem hoje é que Serivka também agora está em área cinza, não está controlada mais por ninguém, né? Esses vilarejos não têm importância estratégica nenhuma, O bom dessa informação importante aqui é que os ucranianos não apenas pararam o avanço russo, como estão empurrando os russos de volta para o rio Zerebets, vão obrigar eles a ficar mesmo com a margem esquerda do Zerebets, que é a margem leste aqui, né? Então está aqui a informação. As forças ucranianas, num contra-ataque recente, empurraram os russos da posição recentemente capturada ao redor de Serivka, né? Então Serivka também já está liberada aqui. O canal Reporting from Ukraine, ele traz uma informação interessante sobre isso, e segundo ele diz, os ucranianos fizeram uma decisão de dividir essa cabeça de ponte russa, né? Fizeram um ataque aqui bem no meio, em direção à Kovalivka, de forma a dividir esse bolsão russo aqui em duas partes, e estão focando primeiro na parte norte, justamente onde tinha as três cidades aqui. Essas duas aqui já estão marcadas aqui como retomadas pelos ucranianos. Serivka, segundo a gente tem a informação ali também, já está pelo menos na zona cinza. E ainda tem aqui o bolsão mais ao sul, que deve ser tratado no momento adequado, né? É importante deixar os erebetes como limite, justamente para evitar avanços russos nessa região aqui. Bom, e além do ataque aqui em Vuledar, que teve ontem, teve vários outros ataques ucranianos aqui, ou contra-ataques ucranianos, aqui na região de Donetsk, né? Então aqui, a gente já tinha falado ontem sobre a Vidivka, que os ucranianos retomaram uma parte aqui, e tem várias informações de vários outros locais aqui que indicam que os ucranianos estão fazendo uma contra-ofensiva aqui na região de Donetsk. O que é muito curioso. Por quê? Porque Donetsk, como eu falei para vocês, é uma cidade muito grande, é muito difícil você tomar uma cidade como essa. A única opção é justamente você fazer um cerco à cidade. E essa região aqui é uma região que está em poder dos russos, né? Os russos invadiram isso daqui desde 2014. Essa linha vermelha aqui é a linha do armistício, né? Do cessar-fogo que foi combinado no Acordo de Minsk em 2015 e que foi desrespeitado pelos russos de novo em 2022. Mas, enfim, segundo o Giacotor, que é um colega argentino, ele está dizendo aqui que isso pode ser o que ele acredita a principal ofensiva ucraniana na região. Ou seja, isso não seria de todo impossível, não, tá? Porque é o que eu falo para vocês. Estava sempre muito óbvio que o ataque ucraniano seria aqui em Zaporizia tentando chegar até o mar de Azov, né? Agora, essa área aqui de Donetsk é uma área muito importante. Se os ucranianos conseguem avançar aqui, eles também quebram toda a logística russa nessa região. Além de desafiarem essa ideia de domínio russo ali, né? Então, pode ser realmente, eu não sei, tá? Isso aqui é uma especulação dele de que esse seja o vetor principal do ataque ucraniano. Vamos descobrir, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? O Instituto Preciso da Guerra fala sobre a censura que está acontecendo aos bloggers militares russos. Parece que eles não podem mais falar sobre nenhuma falha do exército russo. O que significa que a situação está muito ruim, realmente, né? Se você não pode mais nem criticar o exército russo, é sinal de que a coisa está realmente muito ruim. Particularmente nesses ataques contra a Crimeia, né? A Crimeia, vocês sabem, é um ponto sensível ali. Por quê? Em 2014, quando o Putin invadiu a Crimeia, a popularidade dele estava muito baixa. O Putin já estava arriscado perder as próximas eleições. Aí ele invadiu a Crimeia. E, por algum motivo, o povo russo achou isso uma coisa bacana. Ganhamos a Crimeia, né? Invadimos a Crimeia e coisa e tal, né? Infelizmente, isso aumentou a popularidade do Putin muito. E ele fez todo o possível para capitalizar esse negócio. Fez a ponte da Crimeia, fez muita propaganda, a Crimeia é nossa, não sei o que lá. E agora, o fato dos ucranianos estarem com uma possibilidade real de retomar a Crimeia, eu tenho certeza que vão, né? Mas na cabeça dos russos, pelo menos agora, tem a possibilidade real disso acontecer. Isso está deixando o pessoal bastante preocupado. E todos esses últimos ataques que têm acontecido na Crimeia têm causado muita confusão no espaço de informação russo lá, né? Bom, ontem a gente falou das provocações que o pessoal de Bélaros estava fazendo lá na fronteira com a Polônia, né? Teve os helicópteros que passaram ali pela fronteira. E aí tinha essa imagem também aqui de um guerrilheiro, aparentemente do Grupo Wagner, do lado do poste de fronteira, do marcador de fronteira do lado polonês, né? E, como eu falei para vocês, isso daqui podia ser uma montagem e, de fato, se revelou uma montagem. A foto original é essa daqui. Repara que o rapaz, ele está com um pet aqui de uma companhia polonesa, na verdade. Então, esse cara é polonês, não é de Bélaros, não é nada. E o pessoal fez simplesmente inverter a imagem e tacar um pet do Grupo Wagner aqui, né? Enfim, mais uma vez, normal propaganda russa. De qualquer forma, aquilo que eu falo para vocês era o mesmo objetivo, né? O objetivo é irritar o Ocidente, não fazer um ataque de verdade, porque eles não têm condições de manter um ataque com o Ocidente, né? Inclusive, isso foi uma informação que saiu lá no Independent, lá da Inglaterra, falando que a indicação lá dos... a avaliação da OTAN sobre isso é que os guerreiros do Grupo Wagner, né? Os soldados do Grupo Wagner, eles estão em Bélaros, mas não têm armas pesadas, então não poderiam fazer um ataque significativo, seja contra a Ucrânia ou contra a Polônia, né? Então, por enquanto, pelo menos, só tem os soldados, não tem armamento, não tem medo nenhum, não deve acontecer nada lá, a não ser essas provocações idiotas do pessoal, né? Bom, isso aqui é uma coisa curiosa. Os ucranianos anunciaram a construção do drone Trembita. Trembita é um drone desenvolvido lá na Ucrânia, com alcance bastante significativo, e que eles pretendem fazer uma fábrica de produção justamente para... uma grande produção justamente para ter uma grande parte deles como drones dummies, né? A ideia do drone dummy é um drone que é igualzinho ao drone real, só que não tem explosivo, então a ideia ali é que sai muito mais barato fazer isso, porque você não precisa de tanto combustível para levar esse drone mais levinho, e daí as defesas antiaéreas do inimigo acabam derrubando esses drones que não tem nada, e deixando depois os drones realmente com carga explosiva passarem, né? Então a ideia é isso, é fazer os alvos de dummies muito baratinhos para causar bastante dor de cabeça para o pessoal, né? Tem aqui uma explicação sobre como é que ele vai ser lançado. Ele vai ser lançado através de catapulta, e os objetivos principais são armamentos, depósitos de munição e soldados russos. Ele anda a 400 km por hora e também atinge distâncias de mais de 140 km, ou seja, é um storm shadow da vida, né? Enfim, podem levar explosivos de 20 kg, podem levar explosivos termobáricos e podem levar também cargas fragmentantes, né? E aqui ele fala que a ideia é lançá-lo sempre em salvos de 20 mísseis, justamente para confundir a defesa antiaérea. Vamos ver se funciona isso daqui, parece bacana, parece legal. O trem Bita, né? Vamos aguardar para ver ele sendo usado de verdade na guerra, né? Além disso, os ucranianos estão fazendo também bombas printadas em 3D, né? Impressas em 3D. Já produziram mais de 30 mil bombas nos últimos 4 meses, enquanto a produção está crescendo, né? É uma bomba pequenininha, levinha, tá vendo a parte impressa em 3D? Essa parte final deles aqui. E justamente está sendo usado para bomba jogada de drone. Então o pessoal vai com o drone, identifica um grupo de russos aí, e joga essa bomba. Isso você não só mata os russos, como deixa eles muito preocupados sobre qualquer coisa. Não tem mais segurança nenhuma, né? Os ucranianos não têm a supremacia aérea na linha de frente, mas com os drones eles conseguem causar bastante estragos por ali, né? Bom, vamos falar sobre um rapaz chamado Gonzalo Lira. Eu não sei onde é que ele é. Acho que ele é americano. Ele entrou na Ucrânia com o propósito de cobrir a guerra, mas chegando lá ele criou um blog totalmente pró-Rússio e ajudava a Rússia e filmava os lugares em que estava sendo bombardeado lá na Ucrânia. Vocês sabem, é proibido isso, porque você filmar os bombardeios, você está dando dica para o inimigo corrigir o fogo, né? Então, ele ficou lá na Ucrânia durante um tempo e foi preso, evidentemente. Como eu falei, isso é crime. Ficar mostrando imagens dos ataques russos lá na Ucrânia, né? E ele pagou fiança. E aí agora, olha só o que ele está dizendo aqui. Eu estou postando essa mensagem no momento que eu tento ir para a fronteira. Eu também estou colocando vídeos nos dois canais que eu tenho acesso para avisar vocês, né? Se vocês não ouvirem de mim nas próximas 12 horas, me ajudem. Eu estarei indo para um campo de trabalho forçado. Me desejem sorte. Aí até o idiota do Elon Musk, que não sabe do que está falando, fala assim, não, poxa, isso é preocupante, né? Coisa e tal. Os ucranianos estão botando em campo de trabalho forçado. Não, cara, esse cara é uma russete, é um blogger russo. E ele pagou fiança, ele foi preso, pagou fiança, ele está sob fiança. Ele não pode sair do país. Evidente que ele vai ser preso. Ele sabe disso. E o que ele está fazendo aqui é mais uma propaganda russa, né? Aqui, o cidadão americano Gonzalo Lira saiu da cadeia depois de pagar fiança de 100 mil, não sei se é 100 mil dólares aqui, ou se é 100 mil ivrinas. Aí ele está dizendo, o cara fala essas coisas aqui, foi torturado por prisioneiros e coisa e tal, é. Espero mesmo que os prisioneiros ucranianos tenham feito alguma coisa com ele, né? E aí ele está tentando conseguir asilo na Hungria, né? Então ele tentou sair para a Hungria, mas cara, quando você paga fiança, você paga fiança justamente para você responder o processo em liberdade. Ou seja, você não pode sair do país, né? Isso aí, todo mundo sabia que ele ia ser preso. Ele sabia que ia ser preso também. Evidentemente, né? E aqui já tem a informação que saiu ontem que ele foi preso novamente. Não, ele não está em campo de trabalho forçado, ele está numa cadeia na Ucrânia, mas eu espero sim que os outros presos lá na Ucrânia estejam fazendo um bom uso dele. Ah, temos mais um meme. Isto aqui é mais um comentarista russo que foi surpreendido por um bombardeio no meio da transmissão. Olha só, isso é o que eu falo para vocês, né? O pessoal reclama. Ah, outro dia morreu um comentarista militar russo, alvo de uma bomba. Mas olha só como é que ficam os comentaristas militares. O cara está vestido com soldado, roupa camuflada, com arma, está com pente de munição aqui. O ucraniano olha para isso daqui, é um soldado. Como é que vai saber? Ah, porque o outro cara está com o celular gravando. Tem um monte de soldado que grava também com o celular. Então não tem como se distinguir, né? Aí quando esse pessoal morre, aí ficam os russos chorando. Ah, não, mas atingiu um repórter. Matou um repórter da imprensa. Não, pô, o cara está desse jeito, não tem jeito. Os ucranianos fazem o correto, né? O repórter, quando tem o pessoal da imprensa, usa o colete de imprensa e não tem arma nenhuma com ele. Aí pronto, aí você realmente, se os russos atingirem esse pessoal, isso daí é errado, né? E aí, né, o cara estava cobrindo aqui, ó. Vamos ouvir o cara falando aqui, que está interessante. O meme novo, né? Já criaram o meme dele, pronto. Bom, o Zelensky anunciou que 12 outros países estão se unindo à declaração de garantias de segurança para a Ucrânia feita pelo G7. No último encontro do G7, os países membros declararam que vão fazer uma garantia de segurança para a Ucrânia. Qual que é a ideia aqui, né? Como eu falo para vocês, o ideal seria a Ucrânia entrar para a OTAN. Ou seja, terminou a guerra, a gente sabe que durante a guerra não pode entrar. Terminou a guerra, a Ucrânia entra para a OTAN e estaria protegida. Só que o processo de entrar para a OTAN é complicado, tem que ter o aceite de todos os membros. Vocês sabem que a Hungria certamente vai causar problemas, a Turquia pode causar problemas também. Então, isso pode levar um tempo. Então, qual que é a ideia desse pessoal? Fazer um mecanismo de garantia que ia ter os países do G7 justamente para o período entre o fim da guerra e a entrada da Ucrânia na OTAN. E outros 12 países se uniram a esse esforço de declaração de garantia para a Ucrânia. Excelente novidade isso daí, né? Bom, os pilotos ucranianos vão começar a treinar nos jatos F-16 em agosto. Tá só de ano isso daí, né? Eu fico preocupado com isso, mas tomara que comecem o quanto antes. Incertezas financeiras aqui na Rússia, né? Parece que o Ministério da Finança Russo, da Economia Russo, tem feito vendas de moedas estrangeiras para segurar o valor do rublo, né? Mas parece que eles estão pensando em parar essas vendas, né? Talvez porque já estejam acabando as reservas de moedas estrangeiras lá na Rússia. E se por um acaso isso parar, se esses rumores forem confirmados, o rublo vai cair em queda livre, porque aí não vai ter nada para segurar o valor do rublo, né? Já está caindo há muito tempo, vai acabar desaparecendo. Bom, infelizmente a gente teve mais besteira falada pelo Lula. Aqui, né? O Lula reclamou que o plano de paz dele está sendo ignorado. Lula, você deveria ter sido ignorado pelo povo brasileiro já há muito tempo. O seu plano de paz é uma idiotice que não faz sentido nenhum. E, para complementar, o idiota do Celso Amorim ainda mandou que não, você não pode deixar de fora as preocupações de segurança da Rússia, elas são reais. Ou seja, o cara está vendendo aquela ideia ainda de que a Rússia está invadindo a Ucrânia para se manter segura da invasão do Ocidente. Cara, que idiotice isso, isso não tem lógica nenhuma, né? Se a Rússia precisa de um colchão entre ela e o Ocidente, faz um colchão ali com o Bryansk, Belgorod, Kursk, pega as regiões da Rússia e faz um colchão sem precisar invadir um país vizinho, né? Invadir um país vizinho é errado de qualquer forma, né? Enfim, aqui, ó. Está aqui o Celso Amorim falando merda. Não vou nem ler o que ele está falando aqui, que dá uma raiva desse cara. É uma tristeza profunda que eu tenho no coração desse tipo, dessa turma de idiotas ter voltado ao governo aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.